Música Primeiro-ministro, questiona gestão do orçamento PNDES, Tinha Rio Rua, Rua Nurecimira, Noutinha Rio Rua, Rua Nurecimrua. Chefe-governo, Caírala Xanana Guzmão, lamenta o orçamento e o governo anterior aloca para o Programa Nacional de Desenvolvimento Sulco Batinanrua, Rua Rua, Rua Nurecimira, Noutinha Rio Rua, Rua Nurecimira, Noutinha Rio Rua, Rua Nurecimira, Noutinha Xanana, Seibuca, Tuir alocação do orçamento referente, Tuir dunha necessidade do Programa PNDESI ou LAE. Xanana declara que esta unha e a âmbito Conferência Nacional no aniversário Badala-Sanulo existência PNDESI. De 2021, a alocação ao orçamento do PNDESI, 21 milhões. Exibucação, 18 milhões. Seia ela, 2 milhões. De ver, né, a minha anuda, chefe de governo, se eu vou ter o senador, nem, também, são públicos, nem, tem que ser a unha. em 2022, 68 milhões. Hoje, atudo 10 anos, Daniel, abuso méi e matuarial a noci da 2022-2021, 12 milhões déu, grupa le cê do Cidão, tamosão agora desde 2015, e tamoso tayando entre 10 anos, para o povo igreja, portanto 10 anos, é o trajeto do janeiro da buscando magia, ou seja, que la palha sea a liderança da bula, Os dois milhões dentro da loja de Barçaíra. E no programa, quem está aqui, está aqui. Os dois milhões dentro da loja de Barçaíra. Orçamento da PNDS em 2022, 68 milhões. 38 milhões dentro da loja de Barçaíra. 30 milhões dentro da loja de Barçaíra. Os dois milhões dentro da loja de Barçaíra. Tem que ir à transparência, tem que ir à condividade. Também não é, mas confira agora mais um dia que não é, o primeiro-ministro. Relacionamento ao questão, Ministro de Administração Estatal afirma Processo Auditoria, lá o relá. No Negoverno, Sedeu Bele continua o Manaroma Amba Povo. Programa, né, no orçamento, transferência pública. Pois, em 2022, já estão transferências, já estão 65 milhões, né. Nem a execução foi, sem falta ela, 28, o total é 32 milhões e ela cai. Então, tem que finalizar ela ainda, né, mas que tratava o orçamento, foi uma futura, né, só em primeiro-ministro. Real. Se ele avança para o poder local, a sucosirma tem que participar ativo. Mas o custo não é, se ele tem que finalizar até, para ele tabela a rua. Então, também, lei, lei, orçamento geral do Estado, orçamento, não é, usa, mas que a rua tem que vir para a Caixa do Estado. Mas, ainda não é, também, transferência pública, então, não é, ele é, claro. Também, não é, mas que a admissão municipal será, foi, na prova, PMDS, se ele é, nível, município, se tutela diretamente, que é, nas serviços municipais, será. Não é, administração municipal, pelo controle rodeado. Além de Né, chefe-governo, atuir, tina noenseitumba-base, rodeo-observa, projeto, siranebê, governo implementa e a território nacional, e o Rússi Programa Nacional Desenvolvimento Sucu. Programa Nacional Desenvolvimento Sucu, a rua implementa e a tina rio-rua Sanlu-Recentolu, no reta na assistência técnico, Rússi-governo Austrália, e o Rússi Programa Parceria Ramete em Desenvolvimento Sucu, no administração município. Bem-vindo a Simenes, Adérito Simenes, GMN.